Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Musicalizando Academy. Eu sou o Rafa Brama e no vídeo de hoje vamos falar sobre o erro número 1 que os artistas da música cometem no TikTok, que é postar conteúdos aleatórios somente para viralizar ou tentar viralizar. O TikTok é uma rede social que se baseia em conteúdos virais, mas para um artista da música aproveitar o potencial da plataforma, preciso seguir com a sua verdade, não abrir mão dessa verdade artística. Fazer conteúdos que fogem da sua proposta musical e artística só para poder ter like, só para poder ter mais número, não vai ser bacana para a tua história. Mas antes de nos aprofundarmos mais no assunto e falarmos mais a respeito do TikTok como ferramenta de marketing para um artista da música, aproveita para se inscrever aqui no canal e toda terça e quinta às 20 horas sai vídeo novo e sempre com algum tema atual do mercado da música. Então, além disso, também me segue lá no Instagram que é arroba Rafa Brama e bora para o vídeo. O TikTok se tornou uma das principais redes sociais hoje em dia, hoje falando de 2021, e é uma ferramenta valiosíssima para a estratégia de marketing de artistas do universo da música. Mas muitos artistas não sabem usá-la da forma correta e acabam cometendo um erro muito grave, fazer vídeos e gerar conteúdos que fogem da sua proposta artística. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Você conhece um artista novo, entra no perfil dele dentro do Spotify, tem várias músicas legais, você se amarra no som dele, ele realmente tem uma qualidade musical ótima. Aí você procura ele no Instagram e o perfil dele também é super profissional, tem total conexão com a verdade musical, tem vários conteúdos legais sobre a sua carreira, um marketing consistente e bem feito. E aí você entra no TikTok dele e os conteúdos são super diferentes, ele só está ali para poder fazer trends e participar de vídeos virais a qualquer custo. Se o caso for passar qualquer vergonha para poder estar fazendo o videozinho da moda, ele vai fazer. Conteúdos para viralizar a qualquer custo e que não tem nada a ver com a sua verdade musical. Nenhum conteúdo sobre a carreira daquele artista que você viu no Spotify e que até então você também acompanha no Instagram, tem conexão dentro do Spotify. Com certeza você vai achar estranho e desconexo a comunicação dele e isso desvaloriza muito o posicionamento de um artista na música. Ele perde o potencial da plataforma para impulsionar a carreira dele e foca somente em números, com conteúdos superficiais que não conversam com a sua identidade. É claro que não tem problema nenhum você fazer vídeos que estão hypados uma vez ou outra, contando que seja algo que se relacione com o seu propósito de alguma forma, com o seu gênero musical, com o seu subgênero, com o público que já te escuta, com a tua proposta de música e artística. Você deve ser fiel à sua verdade artística antes de qualquer coisa. Isso sim vai fazer a sua carreira ser uma carreira de sucesso. Usar as redes sociais e, nesse caso específico, o TikTok para mostrar a sua música, o seu projeto artístico. Cara, você pode fazer o que for, dançar, fazer videozinho hypado, mas sempre, sempre conectado à sua verdade. Então é o seguinte, a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo um link com ideias dentro da música para se gerar conteúdo dentro do TikTok. Obviamente existem ideias mais novas, existem trends mais novas, mas aqui a gente tem um conteúdo com mais de 50 ideias para que você possa entender que você pode sim estar presente e deve estar presente no TikTok, mas nunca passando por cima da sua verdade. Tenta adotar uma regrazinha de pareto, talvez, aquela de 80-20. Cria 80% de conteúdo que tenha total relação com a sua verdade, com a tua carreira artística e 20% mais aleatório. Aí você pode ousar, pode até passar uma vergonha vez ou outra. Já fizemos um vídeo aqui no canal sobre como utilizar o TikTok no lançamento de single e eu vou deixar também aqui em cima nos cards para você poder assistir. Clica aqui nos cards logo ao final do vídeo e nos vemos no próximo vídeo.